Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, acho que hoje a gente consegue pegar o dinheiro do carro, acho que hoje está tranquilo, 8h40 da noite, 8h40 da noite, meia noite o bagulho pega aqui na cidade, então vamos embora, está chegando um helicóptero aqui em cima, o helicóptero deve ser SAMU essas coisas, vamos embora lá, meu objetivo é pegar o dinheiro pelo menos do carro hoje, esse aqui já é o quarto vídeo já que a gente já fez, esse é DEX, quarta e última, e eu estou ouvindo um barulho de sirene, vai ser polícia, Deixa eu vazar daqui, eu não quero bater palco com a polícia não né, deixa quieto, vamos fazer a nossa entrega, como tem polícia ali atrás, que beleza, é isso ai, Muito bem, parabéns, filho de uma puta, que boa porra da traseira do carro, olha só como ficou mano, porra, e a polícia viu lá e não fez nada mano, isso que é foda mano, Eu não vou, vou debater isso não, porque eu estou sem carteira né mano, a polícia, nossa deu uma rotada aqui fora, se a polícia quiser perguntar uma coisa e pedir minha carteira, que que eu vou fazer, ai não dá certo né, deixa quieto isso ai, Dê um jeito lá na firma lá pra consertar essa porra de savana, vamos lá fazer as entregas, será que é lugar diferente? Eu creio que é lugar diferente ainda hein, a gente já fez o que, o total, quantas entregas mano, as doze, quinze, por ai? Pelo menos já dá pra gente né, usar bastante o emprego velho, então, quatro vídeos já de sedex e é bastante pra nós, próximo a gente vê o que que a gente vai fazer, tem que ir lá na agência de emprego, Eu falei que eu ia né, acabei esquecendo, então vamos pegar logo o dinheiro do carro pelo menos, ai já no próximo vídeo a gente já faz outra coisa, táxi não vai dar porque ninguém tá usando táxi mano, Os caras aqui parece que todo mundo tem carro, então deixa quieto, a gente vai, o que que a gente vai fazer mano, porque tipo, é o negócio o seguinte, a gente tem que pelo menos ter carteira, tá ligado? Porque tendo carteira, a gente pode pegar o carro e ir lá pra fazer diamante, que é uma coisa que dá mais dinheiro mais rápido né, é o diamante que estão falando, então, a gente tem que tirar carteira, Porque se não, por esse paranóis já era, é uma multa, e a gente não tem dinheiro pra pagar não, Opa, tá mal, cadê mano? Aí, trezentão, trezentão tá tranquilo, entregamos lugares indiferentes, como sempre, agora a próxima entrega é a quatro quilômetros aqui velho, Quatro quilômetros, oito horas, dez horas da noite, novamente dez horas da noite, e eu tô gravando em sequência, e até agora eu não vi o resultado de vocês, se vocês queriam que eu continuasse ou não, talvez eu tô fazendo um vídeo igual um idiota aqui à toa, mas eu creio que vocês queiram sim, que eu continue fazendo série, então eu estou fazendo, e não precisa digitar aqui embaixo que você quer que eu continue a série, porque eu perguntei isso no primeiro vídeo, Então, baseado no que eu perguntei no primeiro vídeo que eu fiz de correio, eu vou saber se vocês vão querer que eu continue aqui, Olha os caras ali, mano, a gente precisa fazer um dinheiro rápido, cara, Buzinei, não sei nem quem é, mas eu buzinei, Rapaz, pior que é que com esse carro desse jeito a polícia vai parar, olha o cara de moto ali, Passou direto, acho que ele foi lá na academia, que falando nisso a gente vai ter que ir lá uma hora ou outra, Tem que ir na academia, moleque, A gente tá só com 30 de espaço, Ah, eu falei que ia na casa, né, ver o valor das casas, cara, O que a gente vai fazer, se eu conseguir pegar rápido o valor dessa, Nossa, o valor do, Nossa, esqueci, o valor do carro, Se eu conseguir fazer rápido, eu consigo ir lá ver o valor das casas, A gente dá uma olhada no valor das casas, Vamos pelo menos em uma favela, Vai mais ou menos o valor da casa, Depois a gente vai nas outras pra ver se é o mesmo valor, Negócio de ir na favela de noite que não dá, né, velho, Sai louco, dá meia noite eu vou entrar na favela, Sabendo que tem torque de recolher, haha, Nem ferrando, velho, A gente vai perder tudo que a gente tem, Eu não quero morrer não, velho, Vou botar uma meta de pelo menos 20 vídeos que eu não, Pra mim não morrer entre os 20 vídeos iniciais aí, velho, Sai meu braço, Tá, tem uma entrega ali na frente, velho, Eu creio que não era no mesmo lugar, A gente entregou bem aqui, né, Aquela, é, entregou aqui, Mas é mais pra frente um pouquinho, nas casas ali, Opa, o negócio tá ficando mais longe, Só que não tá dando dinheiro, né, velho, O correto seria dar mais dinheiro, hein, Tá reparando isso, hein, Tá ficando mais longe, Mas a gente não tá ganhando mais dinheiro, Poderia ganhar mais, hein, cara, A gente tá errado isso, Mas, né, se entregar 300 conto, Ganhar 300 conto pra cada entrega na vida real, Você estaria rico hoje também, né, Acho que ninguém faz isso, Pegamos 300, então, E vamos entregar mais uma, Calma, Calma, Preciso ficar buzinando, Opa, Esqueci que eu tenho que vir aqui, né, Tem que dar uma paradinha e comprar uma coisa pra comer aqui, Ninguém aqui é de ferro, mano, Chamou carro aí, Ninguém mexe, Ninguém vai roubar carro de Sedex, né, Que é um idiota, Porra do carro de Sedex, Chama atenção pra caralho, Um churrasco, Um garrafa d'água, Limonada, moleque, Vamos pegar aqui umas, Cinco limonadas, Beleza, Vamos pegar aqui umas, Cinco pizza, Aí, Vamos ver aqui no inventário, Vamos beber uma limonada aqui, Olha só, Desceu quase tudo, Pronto, Zeradinho, zeradinho, Tá, A nossa próxima entrega está a 4.8, Esse vai ser o último vídeo de Sedex, Vamos aproveitando aí, cara, Sei que muitos devem estar bem assim, Para de postar vídeo de Sedex, Eu sei, Eu sei, Mas esse aqui é o último vídeo de Sedex que eu faço, Você não vai ver mais, Então aproveita, Lógico, Se na última entrega der 400, Aí eu vou saber que quanto mais a entrega mais eu ganho, Então pode ser que no futuro tenha mais, Mas não agora, Quero só pegar o dinheiro do carro, Pegando o dinheiro do carro, Se pá, Essa aqui é a última entrega mesmo, Tipo, Não vou nem pegar de novo lá a encomenda, Já vou direto para, Para, Para paradinha lá do, Da loja de empregos, Loja de emprego, Na agência de empregos, Eu entro lá, escolho emprego diferente, Mas aí a gente vai lá na favela e ver o valor das casas, Aí no próximo vídeo, A gente vai farmando um dinheirinho só para, Para poder tirar a carteira, Aí a gente compra o carro, Tira a carteira, Depois compra o carro, E depois a gente vai fazer um diamante, Fazer um dinheirinho rápido, E aí, quando tiver um dinheirinho em estoque, A gente já vai partir lá para aquele negócio, Vamos botar aí, Que dá para o décimo vídeo, Prontamente, A gente já vai partir, Para o lado errado mesmo, No início tem que fazer uma grana né, A gente não entrou direto na facção, A gente fazer umas entregas, Conhecer os caras, Conversar, Saber se a gente pode entrar na facção dos caras, Como é que faz, Qual era a prova que tem que fazer antes, Tá ligado? Pessoa, você tem que fazer prova para entrar na facção, Aí é, Aí é zoeira né mano, Se o cara tem que fazer prova para entrar na facção, Já pensou? Eu não pensei, Você já pensou? Já pensou? Porra, quem já pensou, Já pensou igual que eu pensei né, Já pensou, Você pensou o que eu pensei? Ainda que eu vou pensar o que você já pensou, Caraca, Já todo mundo está pensando a mesma coisa né, Eu estou louco? Pergunta, eu pergunto, Quando eu falo isso, Eu sou louco? Eu não estou louco! 900 metros, Eu não sei, essa aqui é a terceira entrega já? Acho que é a terceira? A segunda? Não sei, Eu sei que eu não vou mais carregar mais, Só vou fazer essas daqui, E já vou... O que que eu vou fazer? Será que eu vou na agência? Ou se eu vou na... Vou na favela, Vou na casa velho? Que agora esse horário não é muito bom na favela não né? 2 da manhã? 2 da manhã é um horário muito bom, Caraca, Aqui está dando uma travada mano, Calma aí um pouquinho, Deixa eu ver o que que é, Ah, a coisa baixando ali, Nossa, tinha um carro aqui sumido do nada, Olha essas entregas que eu tenho que fazer mano, Estou do lado da favela cara, Do ladinho da favela, 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 Aqui, Entreguei, Vai, pega porra, Pronto, essa aí foi a última né? Vou virar aqui para a direita aqui, E vamos lá para... Vou passar das pés da favela aqui né mano, Não quero ser assaltado não, Vamos lá na... Na agência cara, Vamos lá na agência, Vamos ver qual emprego que a gente vai fazer agora, Já está com 14 mil, 14 mil praticamente ali né, Quase 14 mil eu acho, Cadê o que local, Cadê a agência aqui ó, Vamos lá dar uma olhada, O que a gente pode estar fazendo, Tem que ser alguma coisa que já te dá o carro né, Tem que ser alguma coisa disso, Porque se não, Como é que eu vou fazer as entregas, Como é que eu vou chegar no local, Cheguei aqui no local, Vamos deixar nosso carro bem aqui parado, Deixa aqui pá, Vamos lá mano aqui, Vamos dar uma olhada no empreguinho que tem para nós, Pô a gente nem ganhou nosso salário ainda velho, Trocar de emprego sem ganhar um salariozinho antes né, Vamos dar só uma olhada aqui, Entregador, Entregador, O que esse cara deve entregar aí mano, Curioso hein, Entregador, Entregador, Mecânico, Minerador de cobre, Minerador de diamante, Minerador de ouro, Pescador, Pescador, Sedex, Taxi, E transportador de valores mano, Isso aqui eu já fiz né, Mas tipo, O que que dá dinheiro aqui será hein, Tirando o minerador de diamante cara, Pode ser que seja o, Entregador né mano, Entregador, Será que aqui, O que que o entregador faz velho, Que desgram, Que desgram, Não sei o que que eu vou escolher mano, Entregador, E eu não vou pedir no WhatsApp, Porque, Né, O dia que eu tô gravando aqui, Eu não falei nada ainda sobre, Estou gravando nesse servidor aqui agora, Hum, Caramba, Sabe o que eu vou fazer velho, Vamos lá na favela, Que depois eu decido isso, Vamos lá na favela, Vamos dar uma olhada nas casas velho, Vamos dar uma olhada no valor das casas, Um negócio que já é quase 4 da manhã cara, Bom, qualquer coisa a gente fala que a gente tá fazendo a entrega tá ligado, Mas a gente vai ter que guardar o dinheiro um pouquinho antes né, A gente tem favela aqui, Tem aqui, Tem aqui, Tem aqui, Tem aqui, Tem aqui, Tem 4 favela, Então tem 4 facção no servidor cara, 4 favela, 34 facção no servidor, Dá pra ter um treta nessa aqui de baixo, A menorzinha, Porque as outras são tudo maior né, Então eles devem estar na menorzinha aqui, Aqui tem pouca casa, Provavelmente todo mundo já comprou casa aqui, Essa favela aqui tem mais casa mano, A gente vai ter que ir nela, É a favela do campinho velho, Vamos dar uma marcada aqui, Só que antes a gente vai ter que passar na favela, A favela, Passar ali no banco pra dar guardado no, No dinheiro velho, A cidade tá vazinha aqui na cidade, Aqui nesse servidor, A, O centro da cidade ali não é safe cara, Quatrocentos ó, Quatrocentos ó, Quatorze mil, Quatorze mil, Pelo menos uma motinha, A gente já tem o dinheiro né, Mas eu quero pegar o Golf GT, Vamos só dar uma olhada lá, No valor dessa casa, Vai? Ah, esqueço que tem que ligar o carro, Ali é que os caras ficam parados, Boa na favela, Ela é quatro e quarenta, Quase cinco horas, A gente já chegando lá já é quase seis horas né, Tomara que não tem ninguém lá agora, Todo mundo tá dormindo agora, Tomara velho, Tomara que não tem ninguém, Ninguém me sequestre, Porque se ele vier me sequestrar, Ele vai ganhar dez contos velho, Eu deixo aqueles dez contos, Só pro cara não me matar tá ligado, Eu passo tudo que eu tenho, Vou pegar ele, É dez contos que eu tenho filho, Tá, Onde que eu vou ir mano, Aqui desse lado já tem uma casa, Mas ali é com outra mão, Calma aí, Tem umas casas que não é dentro da favela, Lá de fora, Cês tão vendo ali, Isso pode ser uma coisa boa mano, Se eu comprar casa aqui, Provavelmente eu vou ter que, Vou ter que fazer aqui né, Vou ter que entrar na gangue dessa, Dessa favela, Pode ser que sim, Ixi, Qualquer coisa que tá entregando aqui, Entregando aqui, Entregando aqui, Ufa, Passou direto, Passou direto mano, O cara tá gangue ali velho, Quanto que é a casa? 75 mil mano, A casa aqui, Vamos checar outra casa, Pra saber se é o mesmo valor, Essa aqui é 75 mil, Ah calma aí, Vamos tentar comprar, Que aí ele fala se dá pra comprar ou não, Se já tem dono, Tá ligado? Comprar, Dinheiro suficiente, Então essa casa aqui não tem dono, Dá pra comprar ela, Deixa ela aí, Vou ligar aqui, Vou dar uma olhada ali em cima ali, Aqui tem duas casas, Então já dá pra definir realmente, Se realmente o valor é 75, Para todos ou não, Vou dar uma olhada nessa casa, Quanto que é aqui? 75, O lugar está cheio, Então não dá pra comprar ali, Ali, Ali já tem bastante gente, 75, Acho que o lugar também está cheio, Porque, Apareceu uma mensagem ali né, O lugar está cheio, Então dá pra comprar aquela primeira casa lá embaixo mano, Vamos dar uma olhada aqui pra cima, Porque eu não quero comprar lá dentro, Lá dentro fica os caras né, Isso é loucão, Nem, Nem conheço ninguém aqui, Tá ligado? Tem que se turmar com os caras, Vamos fazer isso só quando a gente ir fazendo as coisas erradas, Vamos ver aquelas casas ali da frente ali, Que é do lado de fora da favela, Vamos ver se dá pra comprar elas, É debaixo da favela? Nossa, é embaixo mano, Nossa, essa daqui, É aqui embaixo aqui ó, Não dá pra ver, A gente vai ter que dar uma volta, É bom que a gente vê o valor da casa que tem aqui do lado, Da esquerda aqui ó, É, eu acho que não precisa de entrar mano, Vou dar uma entradinha aqui, Acho que vou ter que deixar meu, Meu carro bem aqui mano, Aqui, O valor dela, 75, Dinheiro suficiente, Vou comprar ela ó, Ela é escondida mano, Olha, se liga, Ninguém vem aqui tá ligado? E ela tem uma visão boa ali de cima cara, Porra, gostei dessa aqui velho, Essa casa aqui ficou boa hein velho, Acho que vai ser ela que a gente pode tá fitando ela, Pra comprar ela depois hein velho, Deixa ela aí, Deixa eu dar uma olhada, Como é que ela é perto de alguma coisa, Ela tá aqui né, Ela é a mais perto que tem das coisas aqui, Tá ligado ó, Banco, loja de roupa, As paradas velho, Gostei daqui, O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, Essa casa aqui ela é meio escondidinha, Ou vocês querem que eu vá em outra favela, E dá uma olhada também? Deixa aí nos comentários, Que eu vou dar uma, Dou uma olhada pra vocês mesmo, Deixa eu dar uma olhada, Parece que o preço físico, Físico ó, O preço fixo da, Da parada aqui é, Liga cá, O preço fixo das casas é 75 mil velho, Tem aquelas casas que não é na favela mano, Quer ver? Vamos dar uma checada, Essas casas amarelas aqui ó, Vamos dar uma olhada aqui, Quanto que é? Eu creio que não é casa de VIP mano, Acho que dá pra comprar elas também, Vamos dar uma olhada quanto que é, Deve ser um pouco mais caro, Deve ser uns 100, 150 mil né, Mas também é uma casa boa cara, Pra gente pegar, Não precisa ser especificamente dentro da favela, Nossa casa, Aí vocês deixam nos comentários também, Aonde comprar, Na favela, Ou, Nesse local que eu vou mostrar pra vocês, Eu vou mostrar o valor também, E tem também apartamento, Então, Tem vários locais, Dá pra você comprar casas lá pra cima cara, Veja esse aqui na cidade, Dá pra comprar casas lá pra cima, Mais isolado, Tá ligado? Tem várias casas espalhadas pelo mapa, Vamos ver quanto que é, Essa casa aqui da frente, Nossa, Esse carro aqui tá osso, Ah, Sua mãe também, Vamos aqui, Deixar aqui nosso carro, E para essa porra aí, Que eu tô passando, Aí, Eu creio que não é de VIP aqui, Vamos ver quanto que tá custando essa casa, 150 mil, Ou 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 500 mil moleque, Carai, Aí, Quebra nóis mano, 1 milhão e 500 mil velho, Será que é toda essa fileira aqui, Vamos pegar pelo menos essa daqui agora, Última casa que eu vou checar, Ó, Ganhamos nosso salário, 14 700, É, Rapaziada, Já tá quase dinheiro do carro lá em, Carro é 15, Carro de 300, mano, Aí no próximo vídeo, Eu vou decidir o que que eu vou fazer, Táxi não dá, Porque não tem ninguém né, Talvez eu vou fazer de entregador, Vamos ver o que que esse cara faz de entregador, E se ganha um dinheiro bom, Tá ligado? Vamos aqui em cima aqui, Tô usando a folga, Tô usando a folga pra poder pesquisar a casa né velho, A gente tem que pesquisar aqui valor das casas, Sai senhora, Cadê aqui ó, Aqui tem várias casas, Vamos olhar só essa aqui, Se for o mesmo valor, Não precisa nem de olhar, Tá ligado? Já sei que todas são o mesmo valor, Vamos ver quanto tá custando essa casa aqui, Um milhão e quinhentos, Então é isso mano, Um milhão e quinhentos, Será que alguém já comprou essa casa? Vamos ver, Dinheiro suficiente, Ninguém comprou, Um milhão e quinhentos, Cara, Eu não sei quanto, Se dá pra fazer um milhão e quinhentos rapidinho aqui velho, Nossa, Minha sobrinha tá gritando igual um caramba ali velho, Então é isso aí rapaziada, Esse aqui foi o último vídeo meu do Sedex, Então os próximos vídeos, Eu não sei qual o emprego que eu vou pegar ainda, Mas espero que vocês tenham gostado, Já tenho quase com o dinheiro ali do, Do Golf né, É do Gol ou do Golf GT? Não tô lembrado agora, Acho que é Gol GT, Agora eu acho que é Gol GT, Então, Provavelmente o próximo vídeo eu já vou ter com o dinheiro já do, Do Golf né, E do, E pra tirar a carteira, Então eu espero que vocês tenham gostado, Deixa aquele like, Valeu, Deixa o like, Pra eu saber se realmente você quer que eu continue mesmo, A série aqui, Cidade nova né velho, Cidade nova a gente tem que, Correr atrás agora do dinheiro, Pra poder, Pra gente poder fazer as coisas, Beleza? Então deixa aquele like, Valeu, E até o próximo vídeo, Fui! Tchau! Tchau!